zubó Ei? Demonym Emyeão Eu lembro do tempo é que papava da frente Pre�i e ali sonhava com um filme. Ei, ei, ei ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Demonym Emyeão Eu lembro do tempo é que papava da frente Pre paying chin, sonhava com um filme. Ei Hoje to no mol já que uma nego, eu tô agora Ei E hoje eu não falo, não lê no mofão Essa é minha fé, depois da uma Vida tá sempre, não deixe de baixo Canto a curuma, eu tô pousando Uma arma autonoma, não sou peso pesado Não passo de pluma, essas drogas Tão espera que um gajo consome E eu botar no armário com o olho pra fora O meu pensamento por dia me devora Eu choro depois, eu não choro na hora Por isso que eu entendo que tô sempre atrasado Eu tenho o meu coração do lado errado Por tudo que eu penso pra dizer vai direito Eu acho que eu nunca vou mudar de jeito Eu nem tenho jeito, quando dizem que me ama Eu penso porquê, sempre que vou casamentos Eu fujo o buquê, hoje tô deprimido E eu nem sei porquê, eu já vi de tudo Tipo, vou escapar, essa é minha dor Eu mantenho essa fé, ainda tenho fé Com um dia ainda vou Suprar minha dor, com um dia ainda vou Esmentar o amor, com um dia ainda vou Encher o jamor, com um dia ainda vou Meter a plata e a vibra Tipo, não tremor Essa é minha pain 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 Não vejo progresso naquilo que eu faço Essa é minha dor, isso é tipo um zabap Não conheço o caminho, sou fiel aos meus passos Eu não sou da terra, eu gosto dos meus passos Eu ponho o amor em tudo que eu faço Eles nem são família, mas nós temos laços Ei, 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 tem um pura minha Ei, eu demos do tempo em que papavo a da frente foi没有 e sonhava com o fê na minha Ei, hoje tô no meu canto mas n**** estou gão Ei, e hoje eu não falo não, tenho o meu fã Esse é um Informationen quando eu estou em baixo É assim que faz os sons quando eu tô em baixo Não quero confessas quando eu tô em baixo Não puxa a minha corda, eu não sou contra a paz Eu vejo o inferno, sempre colho pra baixo Eu sei que o cálcio para ela olha pra baixo Ilumina a minha vida tipo um farol baixo Não quero ilugios, o meu ego tá baixo Essa é a minha vez Já morri por dentro e já sorri por fora Já pensei por dentro e não falei na hora Posso morrer hoje, eu quero viver agora O meu círculo é fechado, eu tô a falar de colas Que eu tenho que passar, já passou da minha hora Essa é a minha bem 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 Dei um pôr em mião Eu lembro do tempo em que papai rosa venda Previda e sonhava com fila em mião Hoje tô no meu canto, mas a nega tô gão E hoje eu não falo, não ligo o mofão Dei um pôr em mião Eu lembro do tempo em que papai rosa venda Previda e sonhava com fila em mião Hoje tô no meu canto, mas a nega tô gão E hoje eu não falo, não ligo o mofão Eu lembro do tempo em que papai rosa venda Eu lembro do tempo em que papai rosa venda Ai나 indivíduo Não vejo porque a chuva que eu não vou falar É sempre a dor e já digo um tabaco Não conheço meu amigo, eu quero mostrar Eu não sou a terra, mas tudo mais tanto Eu não sei o que eu não acho